Fui louco Ter perdido a mocidade na orgia Maior desgosto do mundo Fui louco Resolvi tomar juízo A idade Vem chegando e é preciso Se eu choro Meu sentimento é profundo Ter perdido a mocidade na orgia Maior desgosto do mundo Felizmente mudei de pensar E quero me regenerar Já estou ficando maduro E já penso no meu futuro Fui louco Música Neste mundo ingrato e cruel Eu já desempenhei meu papel E da orgia então Vou pedir minha demissão Fui louco Fui louco Resolvi tomar juízo A idade Vem chegando e é preciso Se eu choro Meu sentimento é profundo Ter perdido a mocidade na orgia Maior desgosto do mundo Música 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 Obrigado.